O corpo de Larissa Rayane de Souza, de 19 anos, chegou em Anápolis para ser velado e sepultado. A família, muito abalada, não quis gravar entrevista. Larissa foi morta no último sábado em Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Atiradores invadiram a casa em que ela estava. Mataram ela e outra mulher, uma paraguaia de 27 anos. Ainda balearam outras duas pessoas, um paraguaio de 33 anos e outra jovem, uma goiana de 18 anos que está grávida. O paraguaio, que também foi baleado, era foragido da justiça por homicídio. Na casa onde aconteceu o crime, foram encontrados celulares e armas de uso restrito. Segundo a polícia, seis homens armados chegaram já atirando. O dono do imóvel ouviu os disparos, mas conseguiu se esconder e não foi atingido. A família de Larissa, que é de Anápolis, disse que não tinha contato com a jovem já fazia tempo. Foi informada da morte dela através de uma funerária do Mato Grosso do Sul. A polícia investiga se a Larissa e a outra goiana têm envolvimento com o tráfico internacional de drogas.